Parece duro Tudo bem com você Te olhando assim parece tudo bem Mas eu não vejo teu coração Deus conhece o teu íntimo, irmão Você pode até dizer Que está muito feliz Mas o teu olhar demonstra a solidão Deus te trouxe hoje aqui Para ouvir o que eu vou dizer Para os teus problemas tenho a solução Deus jamais te esqueceu Você lutou e já prevaleceu Continue assim Deus contigo é Receba essa vitória pela fé Você é especial para Deus Deus te chamou para ser Alguém que tem valor Por isso a luta vem contra ti Mas contigo está o anjo do Senhor Deus te prova porque quer Uma bênção liberar Lá em frente você é Um caminhão Quando menos esperar Tem alguém que vai dizer Não tem jeito essa vitória É pra você Deus jamais te esquecer Você lutou e já prevaleceu Continue assim Continue assim Deus contigo é Receba essa vitória pela fé Receba essa vitória pela fé Receba essa vitória pela fé Essa vitória pela fé Receba essa vitória pela fé Receba é pra você